Fala rapaziada começando em mais um vídeo com vocês se você já é novo no canal deixa o like e se inscreva beleza se você não é já inscrito com deixa aquele likezinho e cortava essa aí beleza seguinte eu fui transferido cara é que a cadeia voltei para aquela cadeia tá ligado sei lá mas tava fazendo as paradas lá eles não gostaram e me transferiram pra cá vai solitária fazer o que né a gente fez merda lá na cadeia a gente tá na solitária é o seguinte eu vou a gente já tá com 16 mil ali tá ligado o que eu vou fazer eu vou comprar um veículo novo né a gente poder guardar a as metas e vou tá pegando um emprego lá vai de metafetamina e aí a gente vai começar a pegar e começar a vender eu quero fazer muito dinheiro na moral eu quero pelo menos pegar uns 100 mil até o fim da semana aí e com 100 mil a gente já volta aquele patamar a gente vai comprar pistola também né pistola tá quatro mil a gente tem licença tá ligado então pistola tá quatro mil então fica de boa para a gente pegar outra deixar pistola não coisa ali mas vocês viram né pistola não dá para roubar banco né mano tem que ser só arma pesada mesmo é porra aquele vidro lá quebrou nós mano e aquele vidro quebrou quebrou mano tipo quebrou não né aquele vidro não quebra aquela porra mas a gente se ferrou por causa daquele vidro vidro velho dava bala aquele vidro e não varava velho se você não viu o vídeo anterior vê mano você tá perdendo lá velho eu vou fazer o que agora tem que esperar falta quatro minutos aqui eu tô gravando outro vídeo tá ligado então falta quatro minutinhos aqui para acabar assim que terminar o eu for liberado eu volto aí pra gente fazer as paradas ae mano a liberdade cantou mano aí porra e a como é bom sentir o cheiro do ar fresco cara ou aquela cadeia tá com cheiro de morte mano vai sentir uns 300 ratos mortos velho e você é louco que agora mano será que tem garagem aqui perto dessa porra olha lá onde tem garagem lá perto do nosso negócio de pegar emprego legal a gente vai ter que correr até lá e tom melhor mano melhor ainda eles mudaram o local do emprego legal era lá na favela você tá lembra então era na favela agora é ali naquele local e ainda bem velho já sai da cadeia já vai direto pegar emprego legal os caras deram uma força aí agora aí a gente vai pegar emprego legal ali logo aí a gente pega o nosso carro vai lá na loja de carros compra eu tenho que ver se é o carro é barato ou se a moto aquela móvel de 12 mil vai só vou ter que pegar outra velho é ficar tenso aí é melhor a gente pegar um carro acho que deve ter carro de 10 8 mil ali velho tem que ver tem que dar uma olhada vamos aqui dentro pegar logo emprego e fala cidadão fala móvel fala aí truta fala aí tia e é os caras estão ali já bebendo já bem cedinho velho fiz cocaína metanfetamina pronto agora vamos aqui cancelar a missão né só para desfugar a uber agora vamos pegar aqui nossa motinha pegar aqui pegar veículo bros pode acabar certinho aí cidadão vou marcar aqui a loja de veículos sabe que só tem aquela loja mesmo já tem que ir lá na cidade de compra vamos colocar outra então vamos embora lá cara não sei a o que vocês falaram tá ligado nos comentaram aí sobre parar no sinal tá ligado eu tô gravando no domingo de manhã domingo de manhã então eu não sei né mas eu acho legal cara tá parando no sinal velho olha pra ele fica um pouco melhor tá eu posso cortar dos vídeos né se ficar mantendo nos vídeos eu parado mas eu faço isso eu já editei os vídeos se eu não me engano eu faço isso eu corto os vídeos eu corto as partezinhas mas eu vou obedecer porra tem um negócio da minha boca aqui entrou um mosquito aqui por causa desse essa porra desse negócio ele tá aberto da vezeira mas eu corto lá nos vídeos a partezinha que eu que eu paro mas deixem nos comentários aí o que vocês acham velho eu queria ficar legal velho respeitando o sinal agora que você pode perder a habilitação né agora faz sentido a gente tá parando porque antes não tinha velho antes não tinha porra nenhuma você podia passar o sinal vermelho se você ver a multinha mas agora não agora eles podem tirar só a habilitação a gente tem que fazer de novo a prova lá você é louco dois empurrada dois mil empurrada vou fazer a prova de novo a gente já tá chegando aí na cidade assim que eu chegar lá eu volto eu volto aí estamos chegando aqui estamos chegando aqui parece que não tem ninguém ali tem um pessoal olhando ali no vidro tem carro de promoção tem um pessoal quase que eu bato a cabeça ali tem um pessoal olhando ali será que tá promoção vou aproveitar né vou botar aqui e guardar o veículo e aí tiozão tem promoção aí mano vocês tão olhando aí vocês tão pescando o que aí mano e trota passa daqui tiozão passa daqui mano tá me olhando ó trota velho os caras parece que fumaram um vamos dar uma olhada aqui mano eu acho que eu vou nos carros aí olha que tem carro do jogo que é barato o negócio é só pra guardar mano então vou ter que olhar carro pro carro aqui ó tá eu vou tentar achar o carro aqui aí eu volto rapaziada eu peguei essa motinha aqui a puma mano acho que vai ser com ela que a gente vai ficar acho que ela é um pouco mais rápida aí deixa aquela brossa tá ligado alô 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 câmbio atenção no bis ó da malheta pra vocês dois aqui falei falei o motoclube o motoclube tá vendendo arma muito mais barato que o que a favela tá opa aí quanto tá a pistolinha lá mano a pistola tá 15 mil é com 30 balas já tá mas aí não tá mais barato tá mais barato sim cara vai comprar 30 30 bala pra você ver pô lá na favela tá 4 mil mano o que a pistola exatamente e a bala a bala tá quanto a bala tá 50 reais cada é peraí tem que ver mano comprei esses dias lá tava 4 mil então se tiver 4 mil e 50 centavos cada bala você vai pagar 19 mil acertou ah miserável tá louco mano eu sempre compro 40 50 bala mano mexe tudo não então cara faz os cálculos velho ó se você vai comprar 30 bala não a arma é 40 a arma é 4 quer dizer se eu for comprar 50 bala faz as contas ó se 50 bala vai dar 25 não vai dar 25 25? peraí tá tá 2.500 mano cara eu não sei se tá me diga onde tá essa favela aí que eu quero ver esse princípio é a favela lá mano vai em qualquer favela aí tá 4 mil pra pistola mano nossa vou dar uma olhada vou dar uma olhada dá uma olhada lá eu comprei mano tá ligado eu comprei pro 4 mil mas então a gente tem a 12 a 12 tá mais barata a 12 tá quanto? a 12 na favela se eu não me engano tá 60 mil a nossa tá 55 mil com 25 balas aí tem aí tá que tá com uma vou dar uma olhada também na favela tem que ver se o preço lá não tá também mais baixo né velho sei lá é tá estranho só se mudar não tá ligado porque eu vi esses dias lá ela tava mais cara mas eu vou valeu cara valeu dico vou dar uma olhada lá dá uma olhada lá é o nosso os nossos preços sempre vai ser mais barato tá ligado ah então dá uma olhada lá porque se for 4 aí vocês não tem que vender por mais barato né mano não a gente vai aí aí a gente diminui o preço demorou demorou é se quiser anotar o meu número aí deixa eu anotar aqui também tira uma letra aí os contatos falei o número é 4 4 26 9 4 5 8 qual o nome pode colocar como crazy demorou mano adicionei aqui a coisa que eu dou um toque aí a gente vai precisar de uma arminha beleza só me dá um toque o nosso vai tá mais barato com certeza beleza falou valeu valeu aí já temos um contato do nada vou pegar aqui a Akuma acho que a Akuma é mais rápida deixa aquela porra lá Akuma acho que é mais rápida vamos ver aqui ó vou marcar lá em cima vou marcar cadê o local pra gente pegar mesmo aqui a meta ih esqueci mano a gente tem que malhar putz mano a gente vai ter que malhar eu tô só com 30 de peso tá ligado aí quebrou nós hein mano vamos fazer o seguinte quando chegar na academia eu volto aí chegamos aqui vamos trancar nosso nosso carrinho vamos aqui fazer uma academia mano vou fazer uma academia rapidão só pra gente ficar pelo menos com 100kg tá ligado porque senão a gente tá com 30 mano não vai caber porra nenhuma olha aqui 30kg não cabe nada então vou ficar um tempinho aqui só pra chegar até 100 aí eu pego até que eu voltei com vocês a gente vai lá pra cima pegar as metas demorou? então já voltar e... bom rapaziada consegui pegar aqui 90kg já tava tomando tempo pra caramba pra pegar isso aqui olha que coisa boa agora tem uma garagem aqui do lado eu caí do servidor e aí o... nemoto sumiu então tá aqui pegar a cama lá em cima agora sim agora eu já marquei lá em cima deixa eu botar o capacete eu marquei lá em cima o local pra gente pegar a meta então a gente vai pegar a meta e uma coisa já que agora eu vou fazer coisa ilegal eu vou começar a passar direto nos sinais tá ligado? não tem porque eu parar porque se a polícia piscar pra nós a gente vai ter que a gente vai ter que bater lá já que a gente nem ainda tá com a parada mas a gente tem que se ver ela a gente vai ter que correr fiat eu tô sem dinheiro pra comprar pistola eu falei que ia comprar a pistolinha né eu tô sem dinheiro então vou fazer o seguinte eu vou eu não tenho o que fazer mano a gente vai ter que pegar a meta vai em cima e depois processar lá na favela como a gente tem que ver né cara é tomara que não tem ninguém na favel tá ligado vamos lá pegar essa porra pode ser que hoje tenha dois vídeos tá só pra gente tentar pegar logo esse dinheiro rápido pra não ficar muito tempo tomar um dia pra pegar outro dia pra vender talvez hoje a noite nove horas não oito horas oito e meia oito e meia oito e meia vai sair um outro vídeo beleza a gente terminando de entregar isso aqui senão vai demorar muito tempo tá ligado esse aqui vai ser tipo um vídeo pra gente pegar as paradas aí o próximo a gente vai entregando acho que a gente consegue até começar a entregar nesse aqui tá ligado entrega algumas aí depois a gente entrega o resto no próximo vídeo você faz 10% pra não caralho o cara tá com um milhão mano é cem mil cem mil um cacá é cem mil é um cacá cacá que é o melhor sério não esse cara tá fazendo money tem que aproveitar isso também tem que fazer dinheiro dinheiro o dinheiro ui caralho então deixa eu chegar lá naquele local de pegar a meta aí eu volto aí estamos chegando aqui no local mano vamos logo vamos logo a gente tem que pegar essas paradinhas aqui deixa eu ver o que que tem aqui deixar nossa moto aqui tá ligado não precisa de trancar né que eu tô aqui nessa porra agora a gente vai ter que ficar aqui pegando as metinhas tá ligado com o elemento afetamina parece que eu tô vendo alguma coisa correr tem um cara sentado se liga o cara tá aqui sozinho só vigiando ó tem um mano ali o cara tá lavando dinheiro que delícia então já tem gente que tá lavando dinheiro isso é bom cara 10% só o cara tá cobrando tem que ver se não é bait também né vai que é bait a gente vai lá o cara roubar mais tem que ver isso aí então eu vou tá pegando aqui as metas assim que eu terminar de pegar elas a gente vai lá processar na favela beleza então já volto aí aí rapaziada terminei de pegar aqui já enchi a motinha também aproveitei ela pra encher a crema vamos pegar mas vamos pegar bastante agora agora a gente vai lá no processador lá na favela agora é o seguinte se tiver gente lá vai quebrar a favela daquela favela lá agora que a gente foi que a gente vai processar antes era da TBS mas acho que eu tô dando uma olhada ali agora ela é da ADA a gente tem o contato da ADA vocês lembram? a gente trocou de cidade mas a gente tem que eu acho que a gente tem que ir nesse contato ainda hein se os cara tiver lá e se reconhecer nós mas acho que a gente tem que ir nesse contato porque foi eles que lavaram o dinheiro da última vez vocês lembram? então eu acho que vai dar vale pra dar bem mano ali ali os processadorzinhos beleza tomara que ainda tenha aquela parada você processar um ganha duas aí vai ficar melhor ainda a gente vai ter mais ainda eu enchi aqui a moto cara aí eu vou processar o que retorna minha mochila aí depois eu pego e processo também o que tá na moto aí guardo naquela naquela motinha nossa aí vamos vendendo vendendo até ficar com bastante dinheiro sujo depois a gente pega e lava aí é só glória a gente vai comprar um motão vocês vão ver agora que dá pra vender essa motinha depois a gente vende as duas eu vou comprar um motão aquele motão trincando mesmo bixinha deve correr essa aqui tem que tá correndo 187 tá ligado olha dá uma gravadinha 187 agora eu vou passar o sinal vermelho porque já falei pra você já tá chegando aqui na favela rapidinho 1.6 quilômetro vou aproveitar que não tem ninguém aqui do que eu tô vendo vamos lavar é lavar essa porra não lavar não né processar essa porra de ser essa meta aqui chegamos no local pá agora guardar aqui a moto sempre no mesmo lugarzinho parece que tem nosso nome isso aqui veículo trancar bora lá vamos chegar aqui se tiver alguém a gente já vem aqui e fala ó porra deixa eu processar aí pá deixa eu pago uma paradinha é naquela casinha ali na frente essa tá ligado né última vez o cara falou que aqui dentro da casinha não tem ninguém aqui aí aí tá na mesma ainda a gente processa um ganha outro então vamos processar essa porra aqui depois a gente começa a entregar beleza já voltei quando terminar ih rapaz o que que deu mano inventário cheio cara meu deus e lá na porra do da moto tá lotado mano a gente vai ter que jogar fora velho puta que pariu vamos fazer o seguinte jogar 10 fora ó parece que a gente tá ganhando um pra dois né ó pra cada um a gente ganha dois a meta-fetamento tá 1,25kg agora mano e essa aqui é 1,50kg ó hum eu perfeito eu perfeito cálculo antes a gente vai ter que jogar mais um pouquinho fora depois ainda vocês vão ver aí rapaziada terminando aqui cara a gente conseguiu ficar com 72 olha o que que eu tô pensando cara em vez de a gente usar essa Akuma pra poder fazer as entregas eu vou guardar ela porque ela tá cheia cara de meta eu guardo ela e pego a brosa ela fica entregando de brosa tá ligado caralho porra quem é que não tem perna pra pular isso aqui mano vamos lá tio eu quero pular aqui pegou? ah não mano eu vou pular essa porra aqui que isso mano o cara só tem que pular acertou caralho o cara parece que não tem perna agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai abrir abrir o veículo poder se destrancar agora vamos na garagem a garagem aqui que tem uma garagem aqui perto já vamos guardar lá a gente já pega já pega a brosa e começa a entregar agora sim agora o dinheiro vai cantar agora o dinheiro vai vir daquele jeito vamos pegar aqui nossa nossa eu tô beijando na favela sou idiota agora a gente pega a brosa que tá bem limpinha tá ligado e deixa que ela lá cheia de droga ela deu depois a gente pega e processa ela agora vamos entregar isso aqui agora sim agora o dinheiro vai vir no bolso agora o dinheiro vai vir pro nosso bolso dinheiro vai cantar e eu vou passar no sinal igual louco louco a primeira entrega já vai ser lá perto da cidade mano aí chegamos no nosso primeiro ponto aqui de entrega aquele fornecedor que a gente sempre conhece que sempre pede pouquinho em pouquinho tá ligado não pede tudo de uma vez mas tá tranquilo vamos deixar nossa motinha aqui e vamos lá entregar e é o seguinte hein pessoal o vídeo vai ficando por aqui aí ainda chegaram o carinha aí também pra entregar tá ligado o cara aqui também tá vendendo se liga não se mano porra diminui o valor e aí mano aí o cara lá e aí conseguiu ver lá o preço da arma lá então o seguinte cara na favela tá 20 mil não tá 4 mil não caralho tá aumentado hein velho tá aumentado porque eu fui lá e eu comprei por 4 a pistola tava 4 mil não tá 20 mil caralho depois dá uma olhada lá eu achei estranho cara porque eu vi essas i aí mas é isso aí cara a nossa lá tá 15 mil demorou demorou eu vou lá conferir se tiver essa porra mesmo a gente pega aí por 15 mil mesmo pode crer você tem meu número né tem tem já tá anotado aqui então só me mandar uma mensagem que tá no esquema beleza ó cara também tá entregando droga tá o seguinte pessoal deixa aí o like caralho o carro deixou a moto toda quebrada ali deixa o like e hoje a noite acho que vai ter outro vídeo então já fui beleza falou fui e aí Legendas por TIAGO ANDERSON